Para proteger a floresta, o Banco Interamericano de Desenvolvimento criou um programa para ampliar o financiamento na região e coordenar as ações dos países amazônicos. O programa foi lançado nesta sexta em São Paulo durante um encontro de diretores do BID com autoridades de sete países. O Brasil foi representado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Foram anunciados uma rede de ministros de Finanças e Planejamento dos países da região e um grupo técnico especializado em questões climáticas e desenvolvimento sustentável. Além disso, serão criadas uma unidade para a elaboração de projetos e uma plataforma para mapear os recursos já disponíveis, inclusive de doadores. Só neste ano, o banco tem um bilhão de dólares em projetos para a área. A gente não quer colocar contrapartidas no sentido de obrigar, ninguém quer obrigar, a gente quer simplesmente contribuir para essa nova iniciativa que está vindo dos países. Numa declaração conjunta, as autoridades estabeleceram o compromisso de acelerar e aumentar os esforços para possibilitar o desenvolvimento sustentável e integral da Amazônia. Para isso, reconhecem que o melhor caminho é através da ação coletiva. Já que os recursos são poucos, que sejam programas eficientes e que interliguem a região, então entra na questão da integração regional, mas também um foco na preservação ambiental, a consciência de que você não mantém a floresta em pé se você não der uma fonte de subsistência para os homens e para as mulheres que moram lá. A união em prol da Amazônia é um passo na tentativa de integrar uma parte do continente que ainda enfrenta muitos desafios. Um deles é a questão da Venezuela, a única ausente no encontro desta sexta. O país virou novamente motivo de discussão por aqui, depois que o presidente Lula voltou a minimizar os problemas políticos de lá. Ontem, ao defender o governo de Nicolás Maduro, Lula disse que o conceito de democracia é relativo. Questionada sobre o tema, Simone Tebet defendeu o presidente, mas criticou o regime venezuelano. Eu posso garantir que eu e o presidente Lula temos o mesmo conceito de democracia. Eu tenho uma visão particular sobre o governo da Venezuela, que é um governo que não respeita os direitos fundamentais, os direitos da liberdade de expressão, o direito do cidadão poder ir e vir, poder fazer as suas críticas ainda construtivas ao governo. E para mim, quando você tem um governo que impeça esse tipo de direito que é previsto e que é absoluto para uma democracia, você não tem um governo democrático.